Oiê, tudo bom? Oiê, tudo bom? Hoje voltamos a gravar, depois de um tempo sem gravar, porque eu tô com um pouco de vida da vida, mas isso passa, só acontece assim mesmo, voltamos aqui com gás total. Antes vou pedir pra te inscrever, se tu não ainda não é inscrito, te inscreve, vale a pena. Aciona o botãozinho das notificações e não esquece de curtir. Vou te esperar que eu curte um pouquinho. Curtir, né? Curte porque vai estar tão legal. Gente, essa caixa que a gente vai falar hoje é a Glambox de novembro. Eu tava viajando quando ela chegou, aí eu fiquei o tempo todo sem gravar e aí ela ficou aí, nananã. Então a caixa aquela de papelão eu não tenho mais, porém, ela está quente. Não tem nenhum dos produtos. Bom, como vocês podem ver, esse mês é uma parceria com o Mercado Livre. Achei um pouco estranho, né? Porque, bom, Mercado Livre vende de tudo, né? Eu não sabia que teria uma loja específica ou um... Pelo que eles querem nos vender aqui no papelzinho, eles falam que é uma edição especial em parceria com o Mercado Livre para que vocês conheçam algumas das lojas oficiais do segmento de beleza venda na plataforma. Então, eu não sabia disso. Aqui tem um QR Code, aqui, para que a gente acesse, acho que é as lojas de beleza, não é mesmo? Não fiz isso ainda. Vamos lá. Bom, vieram 90% de produtos de cabelo. Não, 90%... é, não é verdade. Vamos lá. Então, da Amandie veio uma máscara de coco, hidratação e suavidade natural para os filhos. O cheiro deve ser maravilhoso, porque eu amo qualquer coisa que seja de coco. Se um dia tu pensar, ah, será que esse mundo vai gostar desse cheiro? Se tiver coco e baunilha, eu vou gostar. Qualquer um dos dois. Gente, depois disso veio um shampoo Equilíbrio da oleosidade. Olha, adivinharam o que é maravilhoso. Gente, eu coloquei um spray, vocês lembram que em uma das caixas, em uma das últimas caixas, veio um spray que texturiza o cabelo? Pois é, eu fiz isso. Não sei se eu gostei. Vamos ver. Vamos lá. Se vocês tiverem ouvido um barulho, primeiro, para começar. Qual esse barulho que talvez vocês estejam escutando aí no fundo é porque os meus quatro filhos estão em casa. Então, é uma zona, uma coisa de louco. Entrar um, sair outro, bater porta, nananã. Então, é a vida. Nas férias, é assim mesmo. E também outra coisa. Se tiver um barulhinho de vento, porque o ar condicionado está ligado, impossível ficar sem o ar. Com esse monte de luz gravando, não dá. Então, vamos lá. Shampoo Equilíbrio da oleosidade. A marca é a Yamaha. Sabe a Yamaha? Eu sempre usei, ao menos, o pó descolorante da Yamaha. Esse aqui, Yamasterol. Limpa delicadamente enquanto controla a oleosidade, deixando o couro cabeludo saltável. Cuidado específico que traz equilíbrio aos seus cabelos. É tudo que eu preciso, Yamaha. Amorando umas mechas com o Juan. Então, será necessário. E aqui vem o condicionador, que é o mesmo equilíbrio da oleosidade. Testaremos aqui em casa. Porque aqui em casa é tudo meio a meio, assim. Sabe? Eu e o Marido Arpa temos cabelo oleoso. A Jéssica e a Ana Luísa têm o cabelo seco. Não, né? Então, já vai satisfazer duas. Bom, vamos lá. Creme para as pernas Varicel. Pele extra seca. Legal. É um lançamento, conforme diz a marca ali. A Varicel sempre foi algo específico para varizes, né? Ah, mas fala aqui. Eliminadores, cansaços, inchaços, sensação de peso nas pernas. Nesse calor não tem como, né? Perfeito é isso. Depois disso, vem. Um, Avon. Ah, da Avon. Encanto irresistível à flor da pele. É um creme hidratante para pele extra seca. Eu acho que deve ser, tipo... Não deve ser full size. Agora, aqui no final, fica os valores. Para a gente saber se a caixinha valeu a pena, como sempre. E eu acho que... Não sei. São 50 gramas. Eu acho que deve ter um tamanho maior e um menor, né? Deve ser. Não sei. Depois disso, veio. Um tratamento capilar. Para vitaminas A, E, B5, 13, 1. De revolver macias. E a força regenerando e hidratando os fios da Skaf. É uma ampola. É uma ampola. Depois eu vou ler... Gente, assim. Tudo bem que a tia aqui tá ficando velha, né? Mas as instruções nessas ampolas são impossíveis de ler. Tem que ir para a internet ler. Porque não tem nenhum olho de águia que consiga ler isso aqui, né? Fica a dica aí, gente. Aumenta a letrinha. Ou usa óculos. Não, mas é sério. Eu não preciso de óculos. E temos um Act 10 da La Roche-Posay. Concentrado anti-rubas. Eu já usei. Isso é muito bom. Muito bom. Vem uma amostra grátis, ó. Ai, que per... Lá vai assim, ué. Perfeito para levar em viagens. Mas vem... Tem 10 gramas aqui? Quantas gramas? 5 mil. Gente, perfeito para levar em viagens. E é muito bom esse creme noturno. Muito bom mesmo. Eu já tive até o meu, acabou. E às vezes, né? Eu gosto de trocar, mas eu já usei e aprovo. E depois disso, veio um Marc Davon. Batom líquido mate. Labial líquido mate. Ele é um lilás mate. Eu não vou abrir porque depois eu vou fazer um sorteio de desapego, assim, de, sabe? De coisas que chegam na caixinha, que a gente não usa. E aí eu não quero abrir. Porque a pessoa que for sorteada... Porque eu tô cheia de batom, gente. Eu não tô precisando de nenhum batom mais, sabe? Mas não adianta, né? Eu não fiz ainda meu vídeo de comprinhas de viagem, que eu vou fazer logo, logo. E aí, sabe como é que é, né? Aí vocês vão ver que a pessoa deu uma compradinha de maquiagem. Precisava? Não, não precisava. A pessoa comprou. Comprou. Então, o que acontece? Não precisa de mais nada. Tem que desapegar, amiga. Pois é. Faremos isso logo, logo. Então é isso, gente. Essa é a caixinha de novembro. Espero que a de dezembro chegue logo pra gente postar rápido. Gostei dos produtos de cabelo. Vou testar, né? Nunca usei nada da Yamaha, não ser o pó descolorante para pelos. Vou provar o parcel. Vou provar de tudo. Depois eu dou um feedback. Gostei da caixinha. Não sabia que o Mercado Livre vendia esse tipo de coisa. Eu sempre acho que o Mercado Livre é, sei lá, celular, coisas assim, mais de informático ou, né, mais tecnológicos. Mas não, pelo jeito tem de tudo. Depois, logo, logo, vou fazer um sorteio. Há uma coisa que eu vou te falar. Me segue no Instagram. Segue lá no Instagram. No Instagram, geralmente, tem algum sorteio. Ou aqui no YouTube ou no Instagram. Acabou de ser sorteado o iPhone 8. Logo, logo, a gente vem com mais sorteios. Então, sempre que me acompanhe em todas as redes sociais, que alguma surpresa sempre vai ter. Certo? Beijo. Não esquece de curtir o vídeo. Curte. Curte. Que vai me ajudar um monte a divulgar o canal. Certo? Beijo. Tchau.